Hey guys! Espero que tá tudo bom com vocês aí. Eu só queria gravar um vídeo e falar com vocês um pouquinho, tentar como foi a viagem que eu acabei de fazer no Brasil, a lua de mel, as coisas do casamento, fazer um update sobre o canal. Então vamos lá! Primeiro eu quero falar sobre como foi voltar e estar no Brasil depois de dois anos. Para vocês que não me conhecem muito bem, morei no Brasil por 14 meses com minha esposa, era minha namorada e depois noiva, agora esposa, por 14 meses e isso foi porque eu criei um canal, porque eu fiquei apaixonado pelo Brasil, pelas pessoas, pela cultura. Mas esses últimos dois anos eu não fui para o Brasil. Isso foi essa viagem que eu fiz. Foi a primeira vez em dois anos que eu voltei no Brasil e eu quero falar como que foi estar no Brasil novamente. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu não sabia quanto eu tava sentindo falta do Brasil até eu cheguei lá. É difícil explicar para mim, mas tem uma energia sobre o Brasil, sobre os brasileiros. É difícil explicar porque me sinto tão conectado com o povo brasileiro, com o país. Mas esse último ano, não sei se vocês perceberam ou não, se vocês chegaram no canal dois anos atrás, quando eu tava fazendo muito vídeo, muito conteúdo para o canal. Mas esse último ano eu não tava fazendo tantos vídeos. Eu acho que eu perdi essa conexão que eu tinha com o Brasil, com os brasileiros, com o povo aí. Daí foi mais difícil para eu gravar vídeo e ficar trabalhando nos vídeos, porque realmente eu acho que eu perdi essa conexão. Agora eu tô mais animado, eu tô mais afim de gravar mais vídeos. Eu tô gravando mais vídeos agora com minha família, com meus amigos, que já foram também para o casamento. Essa conexão voltou. Então eu falei tudo isso só para avisar vocês que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Vou postar mais vídeos, mais regularmente. Vou voltar para uma rotina de postar vídeos e fazer vídeos, porque me deu um monte de conteúdo. Eu percebi um monte de coisas que me incentivaram a gravar mais vídeos, mais conteúdo para vocês. Então fica aí esperando os vídeos. Vão chegar mais, vou gravar mais para vocês, porque realmente essa conexão voltou e eu tô mais uma vez a energia de gravar, postar vídeos voltou. Então agora eu quero falar um pouquinho sobre a viagem que a gente fez. Para vocês que não assistiram, outro vídeo falando sobre o casamento. Eu falei tudo sobre o que aconteceu, como que foi. Então vão lá assistir aquele vídeo. Eu vou falar agora sobre a lua de mel e o que a gente fez. Eu também fiz um vídeo sobre as minhas primeiras impressões do Nordeste do Brasil. Então vão lá se vocês querem saber o que eu achei sobre o Nordeste. A gente foi para Maceió e depois fizemos uma mini viagem para Maracuji. Muito lindo lá. Antes disso a gente fez alguns encontros e também conheci um monte de vocês na rua, no aeroporto. Então foi muito legal conhecer vocês. No Rio de Janeiro acho que foi o maior encontro que a gente fez. 25 pessoas, 20, 25 pessoas eu acho que foi. Também fizemos em Maceió e depois em Curitiba. Então muito obrigado para vocês que vieram encontrar a gente. Eu sei que eu não falei nada sobre os encontros aqui no meu canal, mas isso também foi porque eu estava fazendo todas as coisas do casamento. A gente estava tão puxado na viagem já que eu não queria adicionar coisas. Foi muito legal para vocês que vieram no encontro. Deram um monte de presentes para a gente também, que foi legal. Foi a primeira vez que eu conheci muitos dos meus inscritos. Então isso foi legal porque tem pessoas que assistiram desde o início do Windows no Brasil. Tem pessoas que só começaram agora a assistir. Tem pessoas que me falaram que o canal incentivou eles a aprender inglês ou ficar mais curioso em viajar pelo mundo. É uma coisa ver que pessoas gostam e comentam nos vídeos que eles gostaram e tudo. Mas para uma pessoa cara a cara falar para você que você realmente fez uma diferença na vida deles é muito legal. É sempre legal conhecer vocês. E como eu falei, foi a primeira vez que eu conheci alguns inscritos na rua assim. Então isso foi um pouco estranho sim, mas também é muito legal. E daí depois da lua de mel, a gente ficou um tempinho em Curitiba, onde a família da Michelle mora. Então foi muito legal. Passei Natal lá em Curitiba com eles e acabei de voltar agora para os Estados Unidos. Eu trabalhei ontem e daí agora eu tenho alguns dias de férias, mas eu vou voltar em breve. Sobre as coisas que eu sentia falta do Brasil. Uma das coisas que eu mais sentia falta do Brasil era a comida. Não é que os Estados Unidos não tem comida boa, mas quando eu estava no Brasil, eu sentia muito falta da comida daqui. Quando eu estou aqui, eu sinto muito falta da comida de lá. Então eu comi numa charrascaria, eu comi charrasco do pai da Michelle. Comi coxinha, muito coxinhas. Pastel. Algo que não temos aqui é buffet por quilo. É algo que eu sentia falta muito do Brasil. Então, principalmente, eu sentia falta da comida, que se vocês me conhecem, isso não é muito surpreendente para vocês, mas foi algo que realmente é muito gostoso a comida, né? Uma coisa que eu não sentia falta, que eu esqueci, é sobre o trânsito. Não é que aqui nos Estados Unidos a gente não tem trânsito. Tem muito trânsito aqui na minha cidade e no meu estado. Mas dirigindo lá, principalmente no Nordeste, mas mesmo assim em Curitiba ou no Sul, Rio de Janeiro também, me dá muito estresse dirigir lá. Mesmo sendo um passageiro. Isso é algo que eu esqueci, que eu não gostei sobre o Brasil. Mas essas coisas são... É normal sentir assim quando está em um outro país com coisas diferentes, quando o país é muito diferente, o povo é diferente. Mas a maioria das coisas, vocês sabem que eu tenho esse amor para o Brasil, esse carinho para o Brasil. E é isso. Eu sei que esse vídeo não foi muito organizado, mas é só para dar um update sobre o canal. Tem muito mais vídeos vindo esse ano. Feliz Ano Novo para todos vocês. Eu tenho notícias muito, muito boas para vocês esse ano. Então, eu estou muito ansioso para esse ano chegar, porque nossas vidas, o canal vai mudar bastante. Eu vou embarcar em uma nova viagem com o canal, e minha carreira e tudo. Então, fica aí para vocês que estão aí assistindo esse vídeo, e os vídeos desse ano também. Eu sei que eu não gravei muito e postei regularmente, mas vai ter uma notícia muito, muito boa vindo. Então, fica ligado para essa notícia também. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau.